O que eu pensei que eu ia chegar no palco e falar sobre esse assunto? Vocês estão vendo Big Brother? Eu virei uma velha foqueira. Olha isso! Eu não pensava que eu poderia fazer isso. Eu tô aquele cara que entra no Twitter e fica... Mentira! Eu não virei essa pessoa, cara. Que ódio que eu tô de mim, que eu fico acompanhando tudo. Eu falo... Não, é pros Twitter, Twitter. Vocês viram o que ele fez? Morte pra ele. Igual minha avó. Minha avó tá vendo novela, lodeia. Eu falo, tem que morrer essa puta. É a personagem, mas ela acha que é a atriz. E cara, aí eu... Não sei se vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Essa história é real. Ano passado me chamaram pra entrar no Big Brother. Me ligaram da Globe, né? Porque é Globe agora, não pode ir. É Globe, porque senão é machista! Machista! Se eu posto Globo nesse vídeo, pessoal, Machista! Assassino! Estomparador! Só falei Globo. É, começa assim! Que isso, cara! Aí me chamaram. Globo me ligou, né? Aí falou... Tudo bom, Renato Albani? Falei, sou eu e tal. Falei, olha só... Não sei se vocês lembram... Até 2019, Big Brother tava a ladeira abaixo, né? Aí me ligaram falando, olha só... Esse Big Brother vai ser diferente. A gente quer saber se você quer ir. Aí eu falei, não, calma. Como assim? Os caras, não, porque agora vai entrar metade famosos e metade anônimos. E seu nome foi muito ventilado aqui. Aí eu falei, mas entrar qual lado? No anônimo ou no famoso? Aí você fala, no famoso. Eu falei, não, não. Sabe por quê? Porque se eu sou famoso pra entrar no Big Brother? Eu falei, imagina os anônimos. Eu falei, não. Não, mas tá uma merda isso aí. Aí eu falei, o meu nome é ventilado na Globo. Eu falei, cara, foi. Não, alguém tá errado, caralho. Tem uns caras aí, o Caio Castro na Globo. Entendeu? Os caras ligaram pra mim. Eu falei, ou vocês estão me subestimando, ou esse programa vai ser uma bosta. Aí eles falaram, não. Você sim, a gente quer que você entre. A gente quer muito que você... Para de fumar, hein, por favor. A gente quer muito que você entre. Aí eu falei, tá bom, mas como é que vai acontecer isso aí? Eles falaram, não, a gente não pode falar nada. Eu falei, aí é fácil também, né? Vocês querem que eu entre numa casa e vocês não vão falar nada que vai acontecer lá dentro? Eles, não. Aí eu falei, mas paga dinheiro? Como é que é? Eu... A única coisa pra eu entrar lá dentro é pagar dinheiro, pô. Aí eles falaram, a gente tem um salário. Vocês não sabiam dessa. Eu tenho um salário de 6.500 reais por mês. Uma bosta. Aí eu tava com a agenda cheia, né? Agenda cheia, porque naquela época, 2019 pra 2020, vocês lembram? Não tinha o vírus ainda. Vocês lembram dessa época na vida? Que a gente não morria de tossir? Que as pessoas não iam pro hospital morrer? Era bem nessa época. Aí eles falaram, não, você vai ter uma ajuda de custo e não tem nada de segurança, a gente não pode te garantir nada. Aí eu falei, mas vai entrar todo mundo junto, assim, no bolo, os famosos, os anônimos, por quê? Aí ele falou, vai. Eu falei, por quê? Deixa eu te explicar um exemplo. Eu falei com ele, vou te explicar um exemplo por que que eu não vou. Entra eu, aí entra a Dona Ivone, que é uma velha que ninguém sabe quem é, eu não sei quem é, e ninguém sabe quem é, nem ela sabe quem é ela. Quem não sabe quem que ela se inscreveu, ela foi comprar um negócio na Avon e acabou se inscrevendo no Big Brother. Aí a Dona Ivone entra, aí eu e a Dona Ivone na casa, eu e a Dona Ivone. Aí a Dona Ivone é chata, porque velho é chato. Ainda mais dentro de uma casa de três meses, chato. Não vai ter um bingo pra ir, não tem uma loteria pra poder ir, não tem as vizinhas pra ficar falando merda, ela vai ficar pra nós. Aí vem a velha, Renato, a louça, Renato, leva a louça. Eu já vou, Dona Ivone. Só um minutinho, Dona Ivone, tô no sol aqui, rapidinho. Renato, acorda, Renato, já acorda, tá de dia. Dona Ivone, calma, Dona Ivone, pelo amor de Jesus Cristo, Dona Ivone, já vou. Na terceira chamaram, eu falo, Dona Ivone, vai dar um cu, desgraça. Velha chata do caralho, botar que eu te enfiar o braço no cu da senhora. Aí, eu saio de lá o quê? Cancelado, entendeu? Eu entro como comediante, saio com o ex-Big Brother, quem enfia o braço no cu de velha. Eu dei esse exemplo, o cara da Globo. Aí, ele falou, bom, se aí você tá pensando que você vai fazer lá dentro, é melhor você não ir. Eu falei, tá vendo? Não vou. Aí, não fui, né, no Big Brother, que eu falei, eu vou ficar três meses lá dentro, vou perder meus shows. Eu, hein, ai, ai, ai. Aí, começou o Big Brother, o vírus tomou o planeta. E eu nunca nem via Big Brother, eu odeio Big Brother. Aí, o que acontece? Eu neguei pra poder não perder dinheiro e não querer ganhar só 6.500. Fiquei em casa ganhando zero reais e assistindo Big Brother, que era pra eu dar. Aí, eu, não é possível que essa coisa tá acontecendo na minha vida, cara. Esse vírus veio só porque eu neguei o Big Brother, nem tinha vírus. Eu neguei, eles falaram, ai, vamos dominar o planeta com vírus aqui. Aí, eu ficava vendo Big Brother com inveja do Prioca. Olha que minha vida virou. Eu falei, queria ser esse cara. Olha lá, eu lá dentro, nossa senhora. Aí, porra, agora eu viciei, porque agora entrou um pessoal e aí eu viciei. Eu falei, agora eu preciso ver, né? Eu não entrei, eu preciso ver. Vocês estão assistindo? Bicho, tá uma loucura. Entrou um cara daqui, né, de Porto Alegre. Nossa senhora, tá só fazendo merda. Puta que pariu. O pessoal do Rio Grande do Sul tá muito feliz com a entrada dele. É o Nego Di, o cara tá chamando ele de Branco Di. Porque ele tá fazendo tudo ao contrário. Ele só fala merda. Fala merda. Aí o pessoal tá chamando ele de Nego Di 17. E ele voltou no Bolsonaro. Falou, não. Falou pro moleque lá, não, você defende vagabundo. Não, moleque, você tá chamando estudante de vagabundo? Eu já fui estudante. Fiquei 10 anos na faculdade. Falei, nesse quesito, eu acho que ele tem até um pouco de razão. Se for comparar eu, assim, eu, eu era um vagabundo pra caralho. Aí tá rolando várias tretas pra caralho. Nossa senhora, o Fiuk chora o tempo todo. Que loucura esse moleque, né? Ele chora, ele chora, ele chora o tempo todo. Entrou no Big Brother, chora, triste. Aí o pai dele chora, toca o Big Phone, ele chora. Pede desculpa. Você viu ele falando que ele não consegue matar formiga chorando? Eu não consigo matar formiga. Ele passou uma formiga, hum, matei. Aí o pessoal, matou ele, chorei. Ah, desespero, desespero. Aí ele fala, desculpa. Outro dia ele falou, desculpa, porque eu sou homem. E eu pensando, não é, 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 não precisa pedir desculpa, não. Deixa que nós pedimos, desculpa. Aí eu falei, desculpa eu, porque o que não representa? Aí ele, não, desculpa por ser homem, desculpa por ser branco. Aí ele, não, ele falou isso aí, ele falou, a gente, isso aí é culpa da gente, que a gente violenta as mulheres. Eu falei, e nós? Mas quem tá me botando num boi que eu não tô, caralho? Ele chora, chora. Fábio Júnior deve estar na alegria. Ele tá tão, tá fazendo tanta merda, que agora a Pires soltou um vídeo pra explicar que ela não é mãe dele. Ela falou, não, não, não. Ela fez uma música, aquela do Beca Pizza, ela falou, a Glória Pires, ela é mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não. Ela é cantando essa música, ela prefere passar essa vergonha, do que é vergonha de ser mãe do Fiuk. Ela falou, pra mim não vale a pena ser mãe desse cara. A Cléo Pires tá querendo fazer DNA, falou, eu não sou irmã dele, não. Ela tá postando, ela só posta assim, vem no Twitter dela, ela só posta. Meu Deus. Ai, Felipe. Quem não tem é Felipe? Ela tá puta, confiou, só fazendo merda. Aí, porra, uma loucura na casa. Tem uma moça lá, gente boa, rapaz, chama Carol Conká. Maravilhosa. Cara, essa mulher é um caralho, essa mulher. Eu tô gostando, eu viro ela com toqueira, é isso que eu tô fazendo aqui. Cês viram o que ela fez? Cara, ela é um caralho, porque a música dela, já que é pra tombar, tomo bem. Aí, esse é o pedido dela na internet, já que pra tombar. Os caras não estão chamando, né? É, Zé, tá muito bom. Ninguém chama ela de Carol, chama de já que, já que pra tombar. E ela é o bicho, porque ela dá um ló na cabeça da Lacrolândia, porque ela é preta, né? Aí, cê não pode cancelar, porque ela é preta. Só que ela só faz merda. O pessoal fica, viz Maria, agora o que nós vamos fazer? O que ela tá fazendo? E ela fica com uma merda, fala, nós temos que lutar pelo poder, que a gente não sei o quê, a gente é militância. Aí, o cara faz merda, acabou, seu merda. Que isso, garçomita? Acabou, seu animal, aí, ó, essa porra. E o cara é preto também, igual a gente. Pô, esse animal, vou tirar você, seu bosta. Aí, ó, tá aí, ó, e vira a cabeça. Ela é o caralho, meu irmão, vacila pra cima dela, não. Ela não dá mole, cara. Aí, tem uma mina lá que ela dorme, dorme o tempo todo. É a Pocahontas. E pegou a mina também, que já até saiu. O moleque fez umas cagadas lá, esse animal aí também, o moleque faz um monte de merda. Aí, deixou ela chateada, cês viram que ela chora no mute? Ela chora no mute. Que a menina, procura esses vídeos, muito bom. Ela vai chorar, aí ela aperta o mute, ela fica... Aí, o pessoal fica olhando pra ela e ela... Só que tá acontecendo, essa mulher tá no mute, cara. E ela, sério, sério, ela ficou... Aí, ela parou e falava, gente, deixa eu te falar... A voz voltava normal, só na hora de chorar que ela é no mute. Tiraram ela. Aí, ela deu a entrevista agora. Cara, o brasileiro é muito maravilhoso. A gente tinha que dar um jeito de fazer uma vacinada pra internet brasileira ser um patrimônio da humanidade. Porra, aí ela entrou. Ela, quando sai lá do Big Brother, cês tem que dar umas entrevistas lá, né? Aí, ela foi dar entrevista. Aí, a mulher perguntou pra ela. Tava ela. Tava o Hudson, que é um maluco, que ele é preto, né, tal. Tava um pessoal, não sei o quê. Aí, ela. Ela é branca, loura, sei lá, o cabelo dela é cor de laranja, sei lá que porra. Tem que tomar bastante cuidado. Falar que ela é loura, fala, não sou, hashtag, assassino. Aí, eu tô fodido. Aí, a mulher falou, se você fosse ser líder em algum momento, qual o tema da festa que você escolheria? Aí, ela respondeu, o moleque preto sentado na frente dela. Ela falou, ah, eu escolhi o tema Black Lives Matter. Todo mundo usando preto. Todo mundo usando preto e músicas mais variadas possíveis. O moleque fez assim. Será que essa mina não entendeu? O que é vida? É vida? Não são roupas pretas. Ah, eu sou muito militante. Eu boto festa, todo mundo de preto. E aí, lá dentro, o corpo tá comendo. Aí, tem essa pauta quebrando, lá, todo mundo brigando. Aí, tem um cara lá, que é de Goiânia, muito engraçado. Ele é muito engraçado, que ele não sabe das coisas que estão acontecendo. O nome dele é Caio. Ele tá voando. Acho que ele nem sabe quando é Big Brother ainda. Aí, outro dia, esse moleque tava falando um monte de merda, esse Lucas. Não, que não sei o quê. Ele vestindo uma bermuda. Não, então, o quê? Vai pra cá. Ele falou, você tá entendendo? Ele falou, não. Ele falou, só tô vestindo minha roupa aqui fora, que o Rodolfo cagou lá dentro. Aí, tem uma outra moça que é muito legal. Chama Lumena. Nossa senhora. Ela parece o Bruno Henrique. Eu postei essa foto. Eu botei o biguadinho nela e postei a foto. Ela é a cara do Bruno Henrique. Eu postei, falei, final de campeonato e o Bruno Henrique de gracinha no Big Brother. Esse daí também é um cão. Ela é da Bahia e ela é nervosa. E ela é militante também. Ela é militante. Ela é militante no nível que ela é o caralho. Ela fala, não pode, não pode. Ela fala, não pode. Aí, o pessoal fala, ih, caralho, fodeu. Aí, no primeiro lugar, o cara, esse cara passou a maquiagem na cara. Ele falou, não pode. Isso aí foi violento. Eu falei, nossa senhora. Eu pensando em ferrar o braço, loucura velha. Olha que loucura. Falei, ainda bem que eu não vou nesse Big Brother. Essa mulher vai me matar, senhor. Essa mulher vai me matar, senhor. O cara passou um blush. Ela é violento. Eu falei, vixe, ainda bem que eu não fui. Nossa senhora. Ia dar muito ruim pra mim, cara. Essa mulher. Aí, ela briga com todo mundo. Aí, outro dia, uma menina lá, tadinha. Ela botou a roupa branca. Aí, a menina veio e botou a roupa branca. Ela falou, Você vai usar a roupa branca? A menina falou, vou. Aí, ela. Mas, eu já estou de roupa branca. Aí, a mulher falou, vai. Mas, aí, eu não posso? Ela falou, mas é que eu já escolhi, né? Eu falei, essa mulher que inventou a roupa branca? Eu falei, não, é possível. Eu falei, eu fiquei pensando, pensa num dia horrível na vida dessa mulher, que é o Réveillon. Nossa senhora.